E hoje vamos falar do nosso loafer de livro. O loafer é o mais conhecido mocassin. Ele é um campeão aqui na área de versatilidade e elegância. O nosso consolado em borracha, estilo tratorado, ele é uma releitura do Penny Loafer, que é um modelo clássico. Mas nós fizemos uma releitura dele e trouxemos ele numa pegada mais urbana, casual. Porém, pela sua versatilidade, você pode usar ele tanto com uma calça de sarja, quanto com uma calça chino, com o seu costume, com o costume de sua preferência e até mesmo um jeans. Temos três cores dele. O temouro, a cor uísque e o preto. Escolha a sua. Acesse o site.